Fala muito pouco Você adora fazer as músicas Sim, a fala muito pouco O Matheus seguiu muito dentro do caderno e no lugar certo Isso sempre foi muito difícil Não é de tudo na criança, mas na maioria é uma parte Uma coisa que eu... Ou ela deve voltar e deu umas coisas que caiu É, eu dei perfil Vamos ligar para o namorado do Matheus Ela demorou para caminhar Vamos ligar para o namorado do Matheus Vamos ligar o que é a sua Só no colo É uma batatinha Aí eu estou ligando pela vó caminha e fala assim Não é homem É pra quebrar o negócio Só que você estava vendo A água é tudo au au A água é tudo au au O negócio é cachorro Não, daí não acudir O negócio é cachorro Para de sacudir seu merda Não acudir, não acudir Aí um júri acordou tudo A primeira parte é das minhas costas A primeira parte é das minhas costas Sinês Eu não gosto de coisa lá nas minhas costas Não sinês Só que em chinês Mas uma coisa que é nessa Sinês? Da onde será ele? Não sei Sinês Mas não Ah não Ah não Ah não O cara tá se revelando Primeiro você não gostava do meu nariz Não sei ter nada Não sei ter nada Ah não Morre meu Antes que tu comece a falar mais Antes que... Não preciso ficar me revelando Eu sou macho Preciso ficar me revelando Eu sou macho Preciso ficar me revelando Matheus é gay e não tem como Cheguei Cheguei? Não sei o que eu acho que mostra ele quentinho Mostra ele quentinho Não sei o que eu acho que Não sei o que eu acho que ele quente Que é? Que bateu o fogo né? Ó meu Eu falei pra caralho vai Ele vai ter que ir pra... Que tira a descerrinha dele Que tira a descerrinha dele Que tira o que? Eu quero a minha bebida Eu quero a minha bebida Acabou aí Pega mais Ó Matheus pega mais velho Vai virar em mim Não tem nada Ai vai deu um pouco Aeeee meu Tá meu Sete É eu tenho medo É pra mim sempre muito Eu não tô bêbada Eu não tô bêbada Eu não tô bêbada Eu não tô bêbada Eu não tô bêbada